Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Seja bem-vindo você que sintoniza conosco agora pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria ter você conosco para rezarmos, para cantarmos o ofício da Imaculada. E eu quero acolher nesse dia a Amanda que está no violão. Seja bem-vinda Amanda. O Alan, seja bem-vindo. E você, Vivi, que alegria estar conosco. Qual a intenção que você traz no coração hoje? Neste dia eu quero colocar no coração de Nossa Senhora. Todas as famílias, as crianças, os doentes e o nosso Brasil. Que Nossa Senhora possa visitar neste momento. Amém. Vamos rezar pelo nosso Brasil e pela intenção que você traz no seu coração hoje. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus, dizem anunciar os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem Soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também. Que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Virgens. Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louça. Dai pra essa Senhora em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus os nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, Mar e Céus e vos escolheu, quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus os escolheu e já muito antes, em seu tabernáculo, morada vos deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo, com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve mesa, para Deus ornada. Coluna sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada, a Deus sempre eterno. Sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, fortes visem santa, no ventre ditoso, de Ana concebida. Sois mãe criadora, dos mortais viventes. Sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão, contra o inimigo. Estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem a criou, Deus o Espírito Santo. E todas suas obras, com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo, com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão. Arca do concerto, velo de Gedeão. Íris do céu clara, sarça da visão. Favo de sanção, florescente vara. Deus vos escolheu, para ser mãe sua. E de vós nasceu, o Filho de Deus. Assim vos livrou, da culpa original. De nenhum pecado, há em vós sinal. Vós que habitais, lá nas alturas. E tendes vosso trono, sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo, com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, da trindade e templo. Alegria dos anjos, da pureza e exemplo. Que alegrais os tristes, com vossa clemência. Horto de deleites, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal. Sois da castidade, símbolo real. Cidade do Altíssimo, Porto Oriental. Sois a mesma graça, Virgem singular. Qual lírio cheiroso, entre espinhas duras. Tal sóis voz, senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meios. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição. Mereça, na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo, com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus, o salve, cidade de torres guarnecida, de Davir com armas bem fortalecida. De suma caridade, sempre abrasada. Do dragão a força, foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite. Vós que alentastes, o sumo Davi. Do Egito curador, de Raquel nasceu. Do mundo salvador, Maria Nolo deu. Toda é formosa, minha companheira. Nela não há mácula, dá culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre. Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve relógio Que andando atrasado Serviu de sinal Ao Verbo encarnado Para que o homem suba Assuma as alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Resplandece a Virgem Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizeste nascer Fizeste nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem nos Converta Que sua ira Se a partir de nós Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Vós acima dos anjos Sois purificada Sois purificada De Deus a mão direita Estais de ouro Ornada Por vós Por vós Mãe de graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa Porta Porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado Virgem Vosso nome E os servos Vossos Vos vão sempre amados Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Humildes Oferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Para que Nossa guia Vades vós Adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr Perpétua Saúde Do corpo E da alma E que pela Intercessão Gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente tristeza E gozemos Da eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Queremos agradecer Você que permaneceu Rezando o ofício Conosco E eu aproveito Para agradecer O Alain A Amanda E a Vivi Que rezou E cantou O ofício Conosco Permaneça Na programação Da Canção Nova Estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play